Bom, mano, agora é 1h46, era pra gente estar na casa do Eu Mestre, 1h40, ele falou. Já deve estar como, o Edson. O Uber atrasou, né, mano? Tem que ir. Mano, você foi no tatuapé, velho, hoje ainda, você é louco. Nem cheguei, nem cheguei, fui na metade, Edson. Voltei antes. Viu que não dava tempo, né? Ó, buracão, tem vários buracos aqui. Hoje, mano, a gente marcou jogar Airsoft, a gente nunca jogou Airsoft, pra ser sincero. Só paintball, né? Fala, mano, ó, a gente tava no grupo, a gente foi colocado num grupo lá dos caras que vai jogar, e eles mandaram a gente colocar blusa, toca o boné. Tá um calor infernal aqui, mano, e a gente vai ter que meter uma blusa, então acho que o bagulho deve doer pra caralho. Já tomou uma, Gade? Não, mano. Ó, eu vou te falar, a gente jogou de paintball, a de paintball era puta merda, mano. Foi você que tomou na barriga? Eu tomei um monte, um monte eu tomei, velho. Na barriga, tomei no braço. Foram, mano, foi muita, muita... E aí, eu vou te falar que quando eu tava jogando, a primeira que eu tomei já me deu vontade de sair do jogo, no paintball. Tá aquele cocô. Agora no Airsoft, mano, a gente nem sabe ainda. Eu tô levando uma luva, Gade. Não sei se eles oferecem lá. Não, não sei. Tem se tomar tiro na mão, deve ter pra porra, cê é louco. Ah, mas é só combate corpo a corpo, eu tô levando a faca. As ideias. O Rainbow Six ensinou a gente a jogar, né? Tá pertinho, cara. Então, vamos lá buscar o Will Mestre, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Eu tava pensando aqui, mano, a gente tem um desafio, a gente não conhece o mapa. Tá ligado quando você vai jogar no... Quando começa o jogo do Call of Duty, você não conhece o mapa? Ah, velho, Maria. Fico olhando pra tudo que é lá, primeiro. Putz grilo, velho. A gente ainda vai ter que pegar essa manha ainda, de conhecer lá o lugar. E tem um cara que já atira já lá, velho. É um sogro ou é a maioria? Ele é a maioria, não é? Não sei, eu não sei. Não, ó, porque vai eu, você, o Cesar, o Willian, vai os amigos do Cesar. Eu sei que tem um maluco lá que parece que treina tiro. É o cunhado, é o cunhado, é o irmão do Willian? Não, é, não, o irmão do Willian não. O Adriano é advogado. O que treina tiro, eu não conheço não, mano. Ele mostrou o vídeo. Ah, é foda, cara. O cara é tipo platina, mas é cobre. Pois é, ainda sem saber, ainda no lugar, né? Bom, tomara que ele caia no time, né? Senão vai ser 15 barra 45. Ó, os cara tá levando... Nossa, você vai ir com essa blusa aí sim. Vamos preparar aí. Vem, HD. O mestre headshot. Você é o mestre headshot? O recruta. Caralho. Ô, sabe o que eu tava comentando o Hudson, que a gente não manja? A gente não manja do mapa. Não, mas eu já treinei no Rainbow Six. Hã? Tranca aqui, ô, Luiz. É? Vamos aí na casa do meu cunhado ali. O Will, o João, o mestre. Recruta. Recruta o cara. O recruta é o Will, mano. Cara, eu já falei, velho. Não, o Will é o mestre, cara. Dá um salve pro Cristo. Só o nome. Agora fala aí. Ó, mano, olha só. Imagina dar um headshot no cara daquele ali. Não, o foda é que pensa nesse squad, né? Não, você tá tentando... Mano, eu tô tentando pensar nesse squad aqui. Não, eu tô tentando pensar nesse squad aqui. Ó, puta, mano. Isso é melhor de tomar o tiro lá, mano. Ó, olha, olha a mão. O cara tá preparado pro bagulho, mano. Olha o bico do bagulho. O cara trouxe o bagulho de pedreiro, cara. Nossa, né, velho? Nossa, HD, não. Sem maldade, HD. Você é ramelone. Oi, família, chegamos aqui. Eu vou tentar pegar alguns takes lá dentro e ver como é que é também. Eu não conheço muito bem aqui, mas a gente chegou. O espaço parece ser grande e daqui a pouco eu volto. Em vez de nunca, o tio César joga. Rapaziada, se liga, essa fita aqui. Caralho, isso é uma bala de perfeita, tio. Puta! Isso aqui, né? Explode na lata, malandro. Tu rouba esse capacete de quem aí, velho? Segura aí. Coloca aí pra nós ver. Coloca aí, Luiz. Não cabe, caralho. Eu acho que cabe. Põe alguma coisa aí. Não cabe, velho. Sabe aqui? Deixa a nariz aí. Pô, para aí, piada. Nossa, namorado. O nariz não passa, caralho. O nariz fazia, né? Tá em choque? Não pareceu. Só que esse barulho aí no fundo tá me dando medo, viu? Você tá vendo os tiros do metrador? Tô vendo. Vinha. A gente vai jogar com um dessas aqui, ó. Eu não tenho certeza se é a primeira ou a segunda. Eu vou tomar uma dessa ou a segunda, né? Se liga, Guilherme. É a saída de um furo, mano. Caralho, olha. Essa aqui é a entrada. Isso é a saída. Essa aqui é a saída, mano. Caralho, velho. Olha essa aqui. Isso aqui, ó. Não, sério. Não, comando. Olha aqui. Bom, família, enfim. A gente já pegou nossa arma aqui. A gente já tá com ela na mão. Ela tá aqui em cima da mesa. Mas aqui é o seguinte, mano. A gente não vai jogar de colete. A gente vai jogar somente com a máscara de proteção. Porque é o mínimo, é o básico. Tem que ser feito. Mano, eu não sei, velho. Porque eu nunca tomei um tiro dessa porra e tô em shopping. Mano, de verdade. O bagulho deve ser muito, tá ligado? Dolorido. Mas ela tá ali. A gente vai ver como é que vai ser. A partir de agora eu não vou usar mais a Canon também. Porque a câmera é perigosa entrar lá dentro e tal. E jogar, pegar uma bolinha na lente, algo do tipo. Então eu vou ter que colocar a GoPro. Então vai mudar um pouco a imagem. Mas você vai ver alguns takes aí de como é que é lá dentro e tal. Beleza, mano? Então, partiu pra GoPro aqui. Vai, mano. Ó, HD, cuidado direitinho. Direitinho, HD. Buraco, direitinho. Direitinho, buraco. Por dentro, dentro ali, ó. Só direito. Dentro! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 já sabe, deixa o like, compartilha, foi cansativo, foi dolorido, mas compensou, valeu a pena. O bagulho é muito treta, é muito mil graus, tem várias armas da hora ali, os caras vêm, fazem uma par de coisas, eu vou colocar aqui e deixar o link dos caras aqui embaixo do vídeo, beleza? Então tamo junto, compartilha o vídeo, se gostar já sabe, valeu, falou e fui. Parou? Ai caralho, meu saco, porra. Parou?